Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar fazendo um relógio digital, para isso a gente vai estar adicionando a biblioteca Timer On, já tenho ela instalada aqui, só a gente vir aqui em adicionar, Timer On, ok, tá ali, belezinha. Também a gente vai utilizar o Liquid Crystal.h para a gente poder controlar o nosso LCD, nosso Display 2C, vamos utilizar as mesmas constantes aqui, de A0 a A5, fica mais simples assim, esses são os pinos analógicos, né? Então vamos criar algumas variáveis aqui, padrões aí, tem a hora, os minutos, os segundos, todos iniciados aí com o zero. Vamos aqui para o Proteus, vamos estar adicionando os nossos itens, né? Colocar aqui o nosso Arduino, Arduino Uno, colocar o Display, fazer a ligação dos pinos, que a gente já fez várias vezes. Enable IRS, VSS, RW, VE, negativo. Aqui eu vou colocar o nosso palantinho, né? Um buzzer, o pessoal pode estar utilizando um Relay para poder ligar alguma coisa. Aqui a gente vai fazer um alarme, né? Está adicionando alguma máquina, alguma coisa, ok? Ligando aqui os botõezinhos, eu vou pular os dois primeiros pinos. Que é o RX, TX. Ligar tudo aqui no negativo. E aí, vai. Vou colocar aqui umas labels para os nossos botões. Vamos chamar o primeiro aqui de SET. Ele vai fazer a configuração da hora, do minuto, tudo mais. UP. A gente vai estar aumentando. E DOWN, a gente vai estar abaixando o tempo. Colocar aqui os pininhos do negativo e do positivo do nosso display. Ok? Iniciar o nosso display aqui. LSD.Begin, 16x2. Vamos setar os nossos pinos como input, né? Os três pinos. O 2, 3 e o 4. Aqui eu vou colocar as variáveis de tipo byte. Modo, o set. O up. O down. E o buzz, que vai ser o nosso palantinho. Também eu vou criar uma variável chamada time anterior. Acho que eu nem sei se eu vou usar ela. Vou criar aqui o botãozinho do buzz. Para se existe tipo output. Vamos utilizar aqui o nosso timer on, né? Timer on.initalyze. Vamos começar ele por um segundo. Um milhão de microsegundos, né? Deixa eu colocar aqui. Igual a um segundo. Há um tempo bem preciso aqui. Timer on.attract interrupt. Vai estar chamando uma função a cada um segundo. Chamar ela de CLK. Nosso clock. Agora vamos criar as funções que a gente vai utilizar no programa. Uma chamada ajuste. O nosso CLK, né? O nosso clock. O nosso alarme. E o display. Todo esse tipo void. Void não é necessariamente função, né? É um procedimento. Mas cada linguagem tem o seu padrão de... O clock é bem simples. Ele só vai estar adicionando os segundos. Não importa o que estiver acontecendo ali no loop. Ele vai aumentar os segundos de maneira bem precisa. Dentro do loop a gente vai chamar as funções. O ajuste. O display. E o alarme. Bom, aqui no display vai ser o seguinte. Se os segundos forem maior que 59. Eles vão voltar a ser zero. Toda vez que isso acontecer. Eu vou aumentar os minutos. A gente faz a mesma coisa para os minutos. Se os minutos forem maior que 59. Eles voltam a ser zero. E a gente aumenta as horas. As horas vão até 23, né? Passou de 23. Elas passam a ser zero. Ok? Tudo recomeça outra vez. Aqui a gente vai estar exibindo as mensagens, né? Pular três casinhas ali. No display de baixo. O número 1 é o display de baixo. Se caso a hora for menor que 10. Para a hora não ficar um número só. Vou colocar um zero. Menor que 10. Aparece o zero. Maior que 10. Só aparece o valor das horas, né? Depois a gente exibe os dois pontos. A mesma coisa para os minutos, né? Exibe os dois pontos também. E a mesma coisa ali para os segundos. Vamos fazer um teste para ver. Colar aqui o código. E testar. Já é a jóia, já é a jóia. Está rodando ali o nosso timer. Uma caninha. Só que não dá para ver os demais dígitos por causa do tempo, né? Vai demorar muito. Então vamos fazer a função dos ajustes. Vou criar variáveis aqui para poder estar guardando os valores. O primeiro dígito vai ser o dígito das horas. Começa com zero. O segundo vai ser a dezena das horas. Zero também. Os minutos. As dezenas dos minutos. Beleza. Não vai ter o segundo. O segundo a gente não vai mexer, né? Vamos ali para o mod. E vai ser o botãozinho de fazer a configuração. E caso eu pressionar ele, né? Set. E a nossa travinha for falsa. Vou criar ela ainda. O nosso mod vai estar trocando. A gente vai estar trocando de dígito que a gente vai estar configurando, né? Se eu criar aqui as variáveis boleanas. São só duas. É só a nossa trava, a nossa key. Ela começa com o falso. Ela não está travada. E o ringue. Mas com o falso também. Vai ser o nosso alarme. A gente vai fazer isso depois. Bom, aqui é o nosso set, né? O botãozinho. E faz a configuração. Então, beleza. O mod só vai até quatro. São quatro dígitos, né? Como é de zero a quatro, vai ter o quinto. Que é a posição zero. A gente vai deixar ela reservada. Passou de quatro. A gente vai limpar o display. LCD.clear, ok? Agora vamos para a seção aqui dos ajustes. Vou colocar um comentáriozinho aqui. Vou estar passando o dígito dos minutos para a nossa variável m. A gente vai dividir os minutos. O que sobrar por dez. Vão ser as unidades. E as dezenas vão ser os minutos divididos por dez. A mesma coisa para a hora. E a mesma coisa para a dezena das horas. Se caso eu não estiver pressionando nenhuma tecla, né? Nossa travinha for falsa. Eu vou estar adicionando aí para o dígito que a pessoa pressionou. Então vai ser um pouco diferente. Eu vou estar adicionando para o M. Que são os segundos. Se o mod for igual a um. Se eu estiver pressionando a tecla UP. Se ela for maior que nove. O M volta a ser zero. Bem simples, né? Coloquei a expressão toda em uma linha só. Bom. Agora que eu passei o tempo para as minhas variáveis. Eu fiz a alteração no meio. Eu vou ter que devolver, né? Com as variáveis modificadas. Então, beleza? Os minutos vão estar recebendo as unidades mais as dezenas. MM vezes dez. A mesma coisa para as horas. Aqui embaixo eu vou estar desbloqueando a nossa travinha lá dos botões, né? K vai ser igual a falsa. E se caso eu estiver pressionando algum botão ainda. Ela vai voltar a ser verdadeira. Vai continuar travada, né? Eu tenho que soltar o botão. Então eu vou criar aqui um laço FOR. Ele vai estar contando todos os botões, né? São três. De dois até menos que cinco. E ele vai verificar. Se eu estiver pressionando qualquer um dos botões. O nosso K. Nossa travinha vai passar a ser verdadeira. Você não pode pressionar mais botões. Ok? Vou colocar a exclamação aqui. Porque é falso. E vamos testar. Eu tenho que dar um clique no set. Ó. Os minutos estão aumentando. Quando eu ponho no up. E eles vão diminuir quando eu clicar no down. Deixa eu colocar a função ainda. Agora o M vai estar sendo tirado, né? Toda vez que a expressão for verdadeira. O M vai passar a ser menos um. Se ele for menor que zero. Ele volta a ser nove. Testar? Um set. Está subindo. Clico no de baixo. Ele desce. Bem simples, né? Bom. Agora eu vou colar todas as opções. Praticamente a mesma coisa. Só que as dezenas só vão até cinco. As unidades vão até nove. Ok? Isso aí. Tanto para as horas quanto para os minutos. Aqui embaixo eu tenho uma condição especial. Porque eu não posso ter mais de vinte e três, né? Só vai até vinte e três horas. Então eu coloco um limite aqui. Se as unidades forem até três. Ok? Bem simples. A mesma coisa quando eu clicar para menos. Vamos fazer um teste. Está aí nossos minutos. A dezena dos minutos. Até cinquenta. Cinquenta e nove, né? E agora as horas. As horas só vão até vinte e três. Ok? É isso aí. Beleza. Agora a gente vai fazer o alarme. Eu vou criar mais duas variáveis. Vai ser o ring hour e o ring minute. Esse é o nosso alarme para as horas e alarme para os minutos. Beleza. Aqui a gente vai criar um sisteminha. Se caso o mod passou de quatro. A gente vai mudar a posição do alarme. Se ele for verdadeiro. Ele vai passar a ser falso. Se ele for falso. Ele vai passar a ser verdadeiro, né? Nós vamos ligar ou desligar o alarme. Toda vez que contar mais que quatro. Vamos passar o mod para o que tiver no nosso alarme. No nosso ring. Quando for um, o mod vai ser um. Quando for zero, o mod vai ser zero. Aqui agora a gente vai ajustar o nosso alarme. E ajustar as horas, né? Ali era só as horas. Então para isso a gente vai criar uma condição. Se caso o nosso alarme for verdadeiro. A gente agora vai ajustar o alarme. Caso não, caso ele seja falso. A gente vai continuar fazendo o que já estava fazendo mesmo, né? Está ajustando as horas. Ok? Para isso eu vou copiar aqui. E eu vou colocar as variáveis novas, né? RG minuto e RG horas, né? O ring. Falezinho. Bom, depois que eu ajustar o alarme. Vou fazer a mesma coisa aqui na hora de devolver, né? Se o ring for falso, ele continua do jeito que estava. Se ele for verdadeiro, a gente vai transferir para as variáveis RG. Ok? Bom, para poder isso funcionar, a gente vai ter que fazer também dentro do display. E caso o nosso ring for verdadeiro, a gente vai fazer as alterações. Caso não, continua do jeito que estava. Até aqui embaixo. Deixa eu fechar a chavinha aqui. Beleza? Agora eu vou colar aqui os displays do alarme. RG hora, RG minuto. Só essas duas, né? Os segundos não precisam. O resto é tudo igual. Ok? Vamos fazer um teste aqui. Aqui eu estou ajustando as horas e os minutos. Agora aqui eu vou ajustar o alarme. As horas e os minutos do alarme também. A gente só remove os segundos. Beleza? Fica difícil saber o que é o que, né? Então a gente vai começar a colocar as mensagens. Aqui quando eu estiver ajustando o alarme, eu vou pedir para exibir o texto alarme e vou colocar um tracinho em cima do dígito que eu estou ajustando. Quando for dois é o próximo, quando for três é o próximo e assim por diante. Bom, vai ficar bem legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa quando a gente estiver ajustando o tempo. Só que eu vou mudar o nome aqui, vai ser ajuste. Belezinha? Mesmo sistema. Tracinhos em cima de cada um dos dígitos. Vamos fazer um teste para ver. Belezinha? Agora eu estou em ajuste. A barrinha ali em cima do dígito que a gente está configurando. Quando eu passei o valor máximo, ele vai para o alarme e funciona da mesma forma. Bom, agora a gente vai colocar uma mensagem. Se está de dia, de noite, de tarde ou madrugada, né? Beleza, se caso as horas forem menor que seis, é de madrugada, né? Vou exibir a mensagem ali, boa madrugada. E caso for maior que seis e menor que doze, é de manhã. Vou exibir ali, bom dia. Passou das onze até as cinco, boa tarde. Passou ali das seis, é boa noite. Ok? Bem simples, né? Isso se o modo for zero, que é o modo que a gente não está ajustando nada. Vamos testar para ver. É de madrugada. Vou colocar até uma hora aqui, continua de madrugada. Agora eu vou passar para as onze horas. Bom dia. Meio dia. Já é de tarde. Boa tarde. Para finalizar aqui, dois aqui, vinte e duas horas. Boa noite. É isso aí. Ficando bacana o nosso relógio aí, né? Belezinha. Agora a gente vai configurar se ele vai ter alarme ou não, né? Ele já está com alarme, mas tem que indicar isso. Então aqui vai ser bem simples. Eu vou colocar um símbolozinho, um símbolo sonoro, lá no cantinho, no display na parte de baixo. E ele só vai aparecer se caso eu tiver um tempo no nosso alarme. O ring hours e o ring minutes forem maiores que zero. Eu vou pedir para exibir um caractere especial aqui. Lcd print char 182. O pessoal pode escolher as strings que quiser, né? Que é só um exemplo. Caso não, eu vou apagar esse caractere, né? Com espaço vazio. Vamos fazer um teste para ver. Belezinha. Não tem nada. Se eu colocar um minuto de alarme, o caractere aparece. Agora eu tenho o alarme. A pessoa sabe que o alarme está ligado. Ok? Agora a gente vai configurar para quando chegar o tempo certo. Ele disparar o nosso alto-falante, o nosso speaker. Pode ser um relê, né? Pode ser qualquer coisa que a pessoa quiser ligar. Ok? Então vamos aqui para a função do alarme. Nós vamos fazer a mesma coisa, né? Se caso eu tiver um alarme e também, se caso as minhas horas forem iguais às horas do alarme. Mesma coisa para os minutos. Ou seja, deu o tempo, né? O tempo ficou igualzinho do alarme. E o alarme não é zero. Se isso aconteceu, a gente dispara ele. Vou usar uma forma bem legal de disparar aqui. Usando uma variada o segundo. Toda vez que ela for ímpar, ele vai fazer o som do alarme. Toda vez que ela for par, o alarme para. Uma forma bem interessante aí de aproveitar a variável. Eu também vou estar apagando o nosso símbolo lá do alarme, toda vez que ele disparar. E acendendo, né? Apenas colocando uma string vazia por cima. Assim eu não preciso apagar todo o display. Bom, finalizando aí o nosso relógio. Ficando bem bacana aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Vamos ver ele funcionando aí. Futuramente, aí eu pretendo fazer um com displays de sete segmentos. Nos próximos tutoriais aí. Deixa ele dar um minuto que vai disparar. O alarme está ligado. Para desativar, é só mudar o valor ali do alarme. Já era. Lembrando que o pessoal pode estar ajustando o som, né? Deixar um som mais legal, mais agudo, mais grave. Ou qualquer outra função aí que o Arduino tira de letra. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto